Lisboa vem a cidade Chega em cantileza Sempre a sorrenta, vermosa Eu vesti sempre a erosa O branco véu da saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Quem sabe olhar em senhores Essa lhes voa de outras eras Dos cinco reis, das esperas e das paradas Reais, das festas, das seculares precisões Dos formulários de bons maquinários Que já não voltam mais Lisboa de ouro e de prata Outra mais linda não vês Eternamente a cantar E a brincar de contente O teu semblante se retrata No azul cristão e no peixe Olha aí, senhores Essa lhes voa de outras eras E a brincar de contente A brincar de contente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Das festas, das solares precisões Dos doares, dos fregões matinais, que já não voltam mais.